Galera, nós sabemos que a versão do Switch do Mortal Kombat 1 vem recebendo alguns updates desde o seu lançamento, que estava bem ruim, mas bem ruim mesmo, e alguns inscritos recentemente comentaram nos nossos vídeos aqui que após esses updates o jogo deu uma melhorada, e a gente vai aproveitar o momento para poder conferir aqui um videozinho fazendo um comparativo da versão inicial com essa versão mais atual após os updates e tudo, e eu vou aproveitar para poder mostrar para vocês aqui o jogo rodando no Switch também. Saudações deles, sou Caio Nobre, e simbora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net e confiram o vídeo que publicamos ontem relacionado ao próprio Mortal Kombat 1, trazendo aí skins aqui dos modders para vocês, além de uma publicação Dead Boom também atiçando mais conteúdos vindo aí para o jogo. No caso, em termos de skins, tá? Acessa lá e dê essa forcinha para a gente, se vocês puderem. Então, vamos lá, meus amigos. Eu estou aqui com um vídeo devidamente preparado do canal Switch Played, como vocês podem ver aqui, e eu vou deixar, inclusive, o link dele para vocês conferirem depois na íntegra, tá? Porque nós vamos conferir apenas alguns trechos aqui desse vídeo, alguns tem fatalities e tudo mais, eu vou acabar não rodando por conta de problemas que a gente pode ter no YouTube, mas esse videozinho aqui do canal já dá para a gente uma ideia de como é que está o jogo após esses updates que eu acabei de mencionar com vocês no início do vídeo. Então, todos os créditos aí para o canal Switch Played, vou deixar aqui embaixo, acessem lá, se inscrevam, deixem o likezão, deixem um comentário também que é muito importante. Vamos lá, eu vou deixar rolar aqui, sem som mesmo para a gente poder conferir. E essa é a versão inicial do jogo, para vocês verem como é que o negócio estava zoado para caramba. E vejam aí, no patch 1.21, que eles foram lançando para o Nintendo Switch depois, como é que esse negócio já deu uma melhorada bruta, pessoal. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Johnny Cage na versão inicial com a skin do Van Damme, depois no patch 1.13, na primeira semana e um pouco depois, mostrando ali o dedão do meio para a galera. Obviamente, pessoal, não chega nem perto do que é a versão do Playstation 5, com a versão do Xbox, a versão do PC, em termos gráficos, porque nós sabemos que o Nintendo Switch não é poderoso como esses novos consoles em termos de gráficos, visto que é um videogame que já foi lançado há bastante tempo aí. Então, é natural que a gente veja os gráficos estranhos bastante, se comparado a essas versões dos consoles atuais, com o Playstation 5 e tudo mais, como eu acabei de mencionar. Mas, a gente pode ver que, após essas atualizações que eles estão publicando aí, desde o primeiro dia, deu uma melhorada bem boa em termos de alguns detalhes, né? Porque, olha só essa parte inicial que eles estão mostrando aqui para a gente, do antes e do depois, como é que estava bem feio, e depois eles deram uma melhorada para poder trazer um pouco mais de saturação, né? Que melhora um pouco o aspecto de cor ali. A gente consegue enxergar um pouco melhor também a questão dos detalhes. Ficou um pouco mais nítido certos detalhes ali também, que eles apresentam tanto nos cenários quanto nos personagens. A execução... Olha só isso aqui, cara! Vejam só a diferença absurda da primeira semana para o patch 1.13 aqui. E esse é um ponto que muitos dos usuários aí que jogam Mortal Kombat 1 no Switch, né? Que assistem os vídeos aqui no canal, comentaram que eles realmente deram uma boa melhorada, nesse aspecto gráfico aqui, pelo menos, com essas atualizações que eles foram lançando aí ao longo do tempo. Vejam isso daqui, cara! Na primeira semana e no patch 1.13, nessa execução do Feral Blow do Reptile aqui com o Striker, olha a diferença do Reptile transformado em Lagarto aqui para esse daqui, ó. Aqui a gente não consegue perceber nada em termos de detalhes das escamas e tudo, dessa transformação do personagem em si, além dos detalhes aqui no fundo do cenário, o próprio Striker aqui tá zoado pra caramba e tudo. E no patch 1.13 já melhorou bastante, né? Reforçando mais uma vez, não chega nem perto do que é nos consoles da atual geração aí, né? Playstation 5 e tudo mais. Mas, pô, pelo menos melhorou bastante pra quem tem o jogo no Nintendo Switch e joga ele por lá, né? Olha só, cara, essa questão aqui dos gráficos do Reiko que eles mostraram pra gente aqui também, ó. A diferença da primeira semana pro patch 1.13, ó. Em termos de detalhes que a gente consegue enxergar agora no personagem. Ó, temos aqui a Milena no antes, ó. Ela nem abriu a boca daquele jeito que a gente vê ela abrindo naturalmente, né? Que o queixo dela aqui se parte em dois e tudo. E aí, nesses patches mais novos, como eles vão mostrar pra gente, ó, já faz essa repartição aqui, como a gente vê acontecendo nos consoles também. Ó, assim, ó, que coisa zoada, velho. E como é que melhorou? Novamente eles fazendo um comparativo aí, mostrando a Milena aqui lado a lado. Então, assim, cara, realmente teve uma boa melhora nessa questão dos detalhes ali, dos grafos e tudo. Se comparar dessa primeira versão que chegou pra gente aí do Nintendo Switch. E é aquilo, né, meus amigos, que nós já comentamos outras vezes aqui em vídeos no canal, quando a gente falou sobre essa versão do Switch. Eu acho que eles não precisavam ter lançado pra esse console. Eu sou sempre a favor deles trazerem jogos pro máximo de consoles possível pra poder dar justamente a oportunidade de mais pessoas curtirem e se divertirem com aquele jogo específico, né? Mas, visto a quantidade de problemas que o Mortal Kombat 1 teve no seu lançamento e até o presente momento, porque ele continua, sim, com problemas pelo que eu testei aqui na versão do Switch e eu vou mostrar pra vocês logo mais. Imaginem só a frustração do pessoal que comprou esse jogo no lançamento pra poder curtir lá no seu portátil e tudo e enfrentou todos esses problemas durante esse um ano de lançamento do Mortal Kombat 1, saca? É complicado, cara. Eles quiseram dar um passo maior do que a perna aí e deixaram pra uma empresa terceirizada fazer esse port, né? Porque eu lembro do Derek fazendo uma declaração que eles não se envolveram diretamente nesse port do Nintendo Switch, né? Eles deram suporte pros caras, mas foi uma empresa terceirizada que tratou de pegar essa versão do Mortal Kombat 1 e trazer pro Nintendo Switch. Agora, deixa eu fazer um pequeno corte aqui que eu vou mostrar pra vocês o jogo funcionando no console e eu aproveito pra poder agradecer demais o meu brother Maikão aqui do canal por ter disponibilizado essa versão justamente pra poder mostrar aqui pra vocês. Vamos lá! Olha aí, meus amigos, estamos aqui na versão do Switch do Mortal Kombat 1 e eu vou acessar alguns menus aqui pra gente poder conferir e depois a gente vai fazer uma luta também pra gente poder ver o desempenho do jogo aqui, tá? Eu vou acessar a parte aqui de aprender pra gente poder ver e vejam só, esse é um dos pontos que eu tava observando aqui quando eu tava testando essa versão por conta dos loads demorados pra poder passar do menu que a gente seleciona pra tela de seleção de personagens e também no momento aqui, ó, que a gente vai selecionar um boneco parece que eles não vão surgir ali, né? Porque nos consoles, como a gente tá acostumado a gente coloca o cursor em cima do boneco e ele aparece aqui já demora um pouco mais pros bonecos aparecerem e aí, ó, deixa eu selecionar aqui selecionei o Raiden ó, ele demora um pouquinho pra poder atualizar o boneco atualizou, beleza, entrou o Camel aqui então assim, esse é um ponto que me incomodou bastante nesses testes iniciais que eu fiz aqui nessa versão do Nintendo Switch que foram justamente os loads, cara de um menu pro outro assim ou até mesmo poder iniciar uma luta que eu particularmente fico bastante incomodado com essa questão da demora, sabe? visto que a gente tem um negócio bem mais ágil nos consoles ali e também nos PCs ó, eu tô entrando aqui no versus local pra gente poder acessar uma luta vamos lá, deixa eu selecionar o Raiden aqui mesmo ó, vou ativar aqui a CPU selecionar o Sub-Zero Sirena, beleza vou colocar na dificuldade média mesmo reparem que o boneco até agora não apareceu os dois, ó ou melhor, os quatro, né? junto com o Camel agora apareceram, beleza o load ali até começar a luta demorou um pouquinho também alguns segundinhos e tudo e aí, ó um dos maiores pontos aqui quando eu cheguei a testar pela primeira vez essa versão do Switch há muito tempo atrás era justamente a fluidez das lutas e nesse ponto, cara melhorou pra caramba, ó não tinha essa fluidez dependendo dos movimentos dos personagens dava uma travada e tudo, sabe? ficava bem incômodo mesmo poder jogar a galera que tem a versão do jogo aí no Switch vai poder falar com mais propriedade do que eu obviamente então depois vocês comentem aí, por favor o quanto vocês sentiram de melhora ah, eu vou tomar não tomei beleza ó, então assim em termos de fluidez durante a luta eu tô sentindo que tá bem bacana entendeu? vamos lá fazer um combinho completo aqui, ó beleza aí ó, sem nenhum travamento durante o combo usando magias e tudo mais o Sub-Zero ele vai usar daqui a pouquinho o Feral Blow e aí eu vou deixar ele usar só pra vocês verem ó, vamos lá ele vai usar o Feral Blow aí eu não vou defender ó, beleza ele conseguiu bater no Feral Blow eu também lembro que quando começava a efetuar a animação mudava o ângulo de câmera e tudo também dava alguns probleminhas de desempenho cara dava umas travadas e tudo e vejam só como é que tá rodando agora bem fluido deu uma zica ali no finalzinho mas tudo bem e é isso meus amigos se comparado ao que era na primeira semana como eu acabei de dizer de fato melhorou bastante a luta que ela tá rodando bem fluida eu acho que o maior problema de fato aí que o pessoal do Switch deve estar enfrentando, né essa questão dos carregamentos antes até mesmo de gravar o vídeo aqui pra vocês eu tava fazendo alguns testes, né em alguns momentos aqui demora pra caramba poder acessar certos menus e teve um específico que eu deixei a tela voltar pro logo pra gente poder apertar e ter acesso aos menus novamente não tava indo e eu precisei fechar o jogo e abrir ele novamente pra poder conseguir ter acesso ali a esses menus então assim esses foram alguns testes iniciais que eu fiz aqui na versão do Switch justamente pra poder trazer pra vocês mais uma vez agradeço o Maicão aí por ter disponibilizado essa versão pra poder fazer esse vídeo e tudo e é isso, meus amigos deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês têm aí a versão do Switch o pessoal que joga nesse console comenta aí também a sua experiência como é que tá sendo o Mortal Kombat 1 pra vocês principalmente após essas atualizações em termos de melhorias gráficas e também em desempenho se vocês sentem as mesmas coisas que eu aqui na questão dos loads de demorar e tudo mais eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí e aí